Página 152, que a gente já havia parado, certo? Geografia, página 152, nós havíamos parado, na verdade, nós estávamos vendo as falhas geográficas, falha normal e falha inversa, na página 151. A gente também viu as falhas transcorrentes, que abrem a página 152, né? Agora a gente vai ver os desdobramentos, certo? Todo mundo já pode colocar o nome, tá bom? Já está gravando, todo mundo põe o nome. Vou pegar meus óculos. Bom, vamos lá. Eu não vou botar dando certo, não? Hã? Botar não sabe para botar o nome, não, eu estou só tentando. Não aparece a letra, eu escrevo, mas não aparece. Tente agora, porque seus colegas estão conseguindo. Não, mas, sério, eu estou botando, não está nem aparecendo mais aqui e lá, quando a pessoa sai. João, você sai. E se der errado, aconteceu comigo? Sai da reunião, João, aí você volta, tá? Bom, vamos lá. Continuando o que eu estava falando, nós estávamos falando sobre as falhas, certo? Sobre a falha inversa, sobre a falha normal. Ótimo. Agora a gente vai ler sobre os desdobramentos, tá bem? Só para a gente continuar logo de onde a gente parou. Necessariamente, o que esse cenário, né, que é o cenário 4, o que ele aborda é o tectonismo, né? É o estudo dos movimentos das placas tectônicas, certo? Os movimentos na crosta terrestre. A gente viu os falhamentos e agora a gente vai ver os dobramentos, certo? Lembrando, página 152. Dobramê, aprendemos que o planeta é formado... Livro. Livro de geografia, pessoal. Livro de geografia, tá certo? Geografia, deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Aprendemos que o planeta é formado pelas placas tectônicas e que estas se movimentam. Pois bem, nesse deslocamento, algumas placas chocaram-se e esse deslocamento horizontal, no qual duas placas se comprimem, acarretou a formação de grandes encurvamentos de forma côncava ou conversa, em estruturas rochosas da crosta. Ops. Em estruturas rochosas, cadê eu ligo? Da crosta. Essas formações são denominadas dobramentos. Contudo, nem sempre que dois blocos se encontram e se comprimem horizontalmente, ocorre a formação de dobramentos. Se a rocha não for maleável, se não for razoavelmente molo, vamos dizer assim, dobrável, se não houver plasticidade da rocha, esta se quebrará, formando o que geologicamente se chama falha. Na natureza, as rochas plásticas são aquelas que apresentam a capacidade de ser moldadas, modeladas, moldadas, sem se romper ou quebrar. Essa característica é encontrada nas rochas sedimentares de superfície, que são leves e frágeis. Só é uma curiosidade, pessoal. O côncavo, ele disse que a formação de grandes encurvamentos côncavos ou convexos é o seguinte. Uma coisa, quando ela é côncava, é esse lado aqui, olha, que é fundo, tá certo? Isso aqui é um formato côncavo. Um formato convexo é esse que tem um crescimento, certo? Por exemplo, uma lombada, aquelas que a gente vê na rua, ela é convexa, certo? Ela é uma forma convexa, ela é pra cima. Já uma colher, aquela parte aqui de cima da colher, é côncavo, certo? São essas formações que ele quis dizer ali, quando falou que esse deslocamento horizontal acarretou na formação de grandes encurvamentos, são minutos, grandes encurvamentos de forma côncava ou convexa em estruturas rochosas da crosta. Oi? Então, quer dizer que a forma, por exemplo, uma rampa, vamos supor que um carro passe em uma rampa, a parte em que um carro passa é a rampa, a parte de trás dele, que fica mais ondulada, é a parte convexa? Desse jeito aqui, peraí. Todo mundo tá vendo a tela preta? Sim, agora amarela. Peraí, tá certo. Isso aqui, ó, de vermelho, essa daqui é a parte côncava, certo? Isso aqui de azul é a parte convexa, certo? Côncavo aqui e convexo aqui, ó. Essa parte aqui, eu vou chamar de convexa, desse jeitinho aqui, deixa eu explicar melhor. Aqui eu tenho uma parte côncava, no caso, não teria que ter esse buraco aqui, só um minuto. Vamos supor que aqui é um estrago, né? Vamos supor que aqui é só uma forma aqui. Essa parte funda aqui, onde eu consigo tocar, isso aqui é côncavo, certo? Por exemplo, uma antena parabólica, aquela parte de dentro da antena é côncava, certo? Já essa parte de fora é convexa. Entenderam? Sim, entendemos. Desse jeitinho aqui, ó. Tá facinho. Não disse que tá facinho, ele emendo uma coisa super complicada. Isso é complicado, Taiman? Igor? Não, senhor. E o que foi de complicado que eu falei, pessoal? Nada. Nada, eu digo que não é complicado. Oi? Preto. Taiman, pode falar. Estou dizendo que não é complicado. Ah, sim. Bom, vamos lá. Continuando a leitura. A formação dos grandes dobramentos, ao olhar o planisfério com as placas tectônicas, você notará que, nas áreas de choque, ou encontro de duas dessas placas, surgem as mais elevadas cadeias de montanhas. Essas regiões são denominadas de dobramentos modernos, pois, geologicamente, esse encontro que gerou tais dobramentos ocorreu no período terciário da Era Cenozóica. Contudo, existem outras áreas de dobramentos, que ocorrem na Era Precambriana, e que, por isso, recebem denominação de dobramentos antigos. Percebam que dobramentos modernos e dobramentos antigos recebem esse nome devido à distância de tempo geológico que ocorreram, né? Ti, professor, então quer dizer que a Era Precambriana, ela se passa antes da Era Cenozóica? Isso, exatamente. Será que em algum momento você vai estudar em História ou em Geografia mesmo? Necessariamente, se for estudar isso aqui em História, vai ser sobre a formação dos povos, né? A história das cavernas, dessas coisas, certo? Continuando. Uma das coisas que você deve saber é que os dobramentos modernos apresentam altitudes e que os dobramentos... Altitudes mais elevadas que os dobramentos antigos, pelo fato de que esses últimos apresentam maior tempo de exposição aos agentes de erosão. Entenderam essa parte aqui do porquê que um tem uma diferença de altitude do outro? Eu não entendi, professor. Vamos lá, vou ficar quieto até no livro mesmo. Pronto. Vamos lá. Dobramentos aqui, olha. Antigos, peraí. Dobramento antigo, só para ilustrar, né? E dobramento moderno, tá bom? A gente vai ter aqui algo como o nível do mar. Por que que um dobramento antigo é menor do que um dobramento moderno? Porque sobre essa superfície... Peraí. Sobre essa superfície aqui, teve mais ação de erosão, teve mais intemperismo, teve mais chuva, teve mais vento, certo? As ações de erosão, as ações erosivas, incidiram mais aqui do que aqui. Esse negócio aqui, um dobramento moderno, ele é muito novo. Então, as ações erosivas, não aconteceram nele ainda, da forma violenta como aconteceram aqui. Entenderam agora? Sim, melhorou muito mais. Obrigada. De nada. A formação dos Andes e do Himalaia, as montanhas caminhadas. Como eu já falei para vocês, mas é sempre importante lembrar, esses grandes quatro blocos montanhosos se formaram com a colisão de placas tectônicas. São eles a Cordilheira dos Andes, o Himalaia, os Alpes e as montanhas rochosas, certo? São grandes blocos montanhosos, de grande extensão, certo? Cruzando países que se formaram com a colisão de placas tectônicas. No nosso caso aqui, eu sempre falo também que nós somos muito soltudos pelo fato de que o Brasil, a América do Sul, está bem em cima de uma placa tectônica. Isso é ótimo, maravilhoso. Porque se nós estivéssemos em cima de duas, deixa eu ver aqui alguma coisa para ilustrar. Vou pegar esse carregador aqui. Imagina que... Não, é melhor apresentar aqui, né? Às vezes eu até esqueço disso. Nossa, professor. As montanhas caminhantes são áreas montanhosas formadas pelo atrito das placas tectônicas há milhares de anos, não é? Isso, necessariamente é isso. Vamos lá. Temos aqui... Deixa eu ir gostar de verde, né? De verde para ficar bonitinho, da cor do Brasil. Olha, vamos lá. Temos aqui a América do Sul, tá bom? Temos aqui a América do Sul e lá para cima tem a América Central. Vamos imaginar o seguinte. Aqui, olha, a gente tem o finalzinho da placa sul-americana, certo? Placa sul-americana. E aqui a gente tem a placa de Nazca, certo? Placa de Nazca aqui e a placa sul-americana, sul-americana aqui, certo? Nós somos extremamente sortudos. Porque imagina o seguinte, olha. O Brasil é ficar... Imagina que aqui tivesse uma placa tectônica, né? Embaixo da gente, só para ilustrar, né? E outra, por exemplo, imagina que a gente tivesse em cima de duas placas tectônicas qualquer choque, né? Qualquer colisão entre elas, por exemplo, nesse ponto aqui, uma colisão entre as placas tectônicas nesse ponto aqui iria causar um terremoto absurdo, uma destruição sem precedentes para toda essa região aqui. E falando dessa região aqui, olha, teriam grandes ondas, né? Grandes tsunamis que poderiam atingir outros países, né? A costa, aliás, desculpem, a costa de outros países. Nesse caso aqui, falaríamos da África, né? E mais para cá, alguns países do continente europeu. Então, nós temos muita sorte de não estarmos em cima de duas placas tectônicas, né? Professor, tem algum país que tem esse azar? Japão. Japão tem duas placas, né? A Ásia, basicamente, como um todo. Mas eu gosto de falar do Japão porque lá a situação é tão crítica, né? Que os prédios, agora sim, pegar esse carregador para ilustrar. Os prédios, eles têm uma espécie de amortecedores de impacto dos terremotos na base dos prédios, né? No seu subsolo. Tem um sistema de amortecimento para que quando vem aquela onda, aquele impacto do terremoto, o prédio não sofra tanto, né? Ele não vem a cair. E, detalhe, esse sistema de amortecimento tem preparo para suportar um grande abalo sísmico, né? Um grande terremoto. Mas só para ilustrar, né? Só para vocês ficarem sabendo, nós temos uma sorte imensa. Continuando, né? Montanhas Caminhantes. A formação dos Andes e do Himalaia, dois dos principais dobramentos modernos, é muito semelhante. O primeiro, né? No caso dos Andes, surgiu como resultado do choque da placa oceânica de NASA com a placa continental sul-americana. O segundo, que no caso do Himalaia, pelo choque de duas placas continentais, a placa indiana e a placa euroasiática. Professor, aqui ela se chama euroasiática porque ela fica meio que entre os dois continentes? É porque uma parte da Europa e uma parte da Ásia, quase toda, está em cima dessa placa, certo? Você tem aqui, cadê vocês? Aqui. Essa placa euroasiática, aí pra cá você tem a Europa e pra cá você tem a Ásia, certo? Esses dois blocos continentais estão em cima dessa placa. Ela é muito grande. E outro detalhe, as placas tectônicas, elas têm duas subdivisões. As continentais e as oceânicas, né? É meio óbvio. A placa oceânica é aquela que, acima dela, tem o oceano, né? majoritariamente tem o oceano. E a placa continental é aquela que, em cima dela, está majoritariamente um continente, certo? Porque é claro que vai ter parte de oceano em cima dessa placa também, certo? Cadê? Aqui. Mas, sim, respondendo a pergunta, essa sua pergunta vale para todas as placas. O nome da placa tectônica é de acordo com o que há em cima dela e qual continente é, certo? Assim, nós podemos classificá-la como placa continental, como placa oceânica e como placa indiana, euroasiática, sul-americana e por aí vai, certo? Essas placas ainda estão se comprimindo uma contra a outra. E essas montanhas e as montanhas ainda estão se elevando lentamente, como a gente pode ver aqui, né? Deixa eu apresentar aqui. Adoro essas apresentações aqui. Vamos lá. Aqui, meus queridos, vamos ver aqui, ó. Seguinte, esse aqui que eu vou deixar de verde, olha, é a placa continental sul-americana, certo? E esse aqui que eu vou deixar de azul, olha só, é a placa com... Aliás, desculpem, é a placa oceânica de Nazca, certo? Notem que aqui, olha, onde eu vou deixar de vermelho, cadê? Red, aqui. Essas placas ainda estão, olha, uma está indo de encontro a outra, né? Então, nesse ponto aqui está havendo uma compressão, certo? Ah, não vai dar para digitar porque ele não suportar assim. Elas ainda estão se comprimindo, ou seja, essa elevação aqui da cordilheira dos Andes, deixa eu sair aqui, essa elevação aqui das montanhas, olha só, os Andes ainda estão se elevando, certo? Ainda não parou, porque elas ainda estão se comprimindo e esse bloco montanhoso ainda está tendo a sua altitude elevada, certo? Nem que, como diz aqui, olha, de maneira lenta, tá certo? Essa é uma das principais razões para o nome desses blocos montanhosos serem montanhas caminhantes, certo? Professor, uma pergunta, demoraria cerca de milhares de anos para as duas placas tectônicas, a sul-americana e a dinástica, algum dia se chocarem? Elas se chocaram, elas ainda estão se comprimindo, olha, uma placa veio, peraí, assim, pronto, uma placa veio e aqui, elas estão se chocando, esse choque, aqui, nessa mão aqui, nessa mão aqui, esse choque está fazendo a cordilheira dos Andes subir, certo? Até onde elas vão aguentar sem nos causar grandes estragos, isso aí eu já não sei, tá certo? Mas isso pode ter grandes resultados? Pode, porque, por exemplo, se essa região está se dobrando, se está vendo esse dobramento, é porque estamos falando de uma parte rochosa com plasticidade, né? Plasticidade, ela consegue ser maleável, né? Maleável é isso aqui, olha, ela consegue ser maleável. Mas até onde essas rochas vão ser maleáveis? Algum momento elas vão se quebrar? Pode ser que sim. Quando isso acontecer, a gente vai chamar essa quebra de falha, certo? Vai ser um falhamento. Quais vão ser as consequências geográficas, né? Para isso? Vai causar alguma mudança climática? Vai causar algum desastre ambiental? Algum tsunami com essa quebra dessas rochas? O que pode acontecer? Um terremoto? Um desmoronamento? pode acontecer muita coisa, certo? Mas não vamos nos preocupar, isso não é para agora, é para daqui a alguns milhares de anos. Então, essas são as características das montanhas caminhantes, porque elas se formam a partir do choque de placas tectônicas. E elas estão caminhando lentamente para cima, certo? As placas estão se comprimindo e elas estão fazendo seu movimento caminhante, certo? Continuando de onde nós paramos, a placa de Nazca se desloca para o oeste, olha aí, do oeste para o leste, por ser mais pesada que a placa sul-americana. Vem entrando por baixo desta. E esse movimento tem provocado o levantamento lento da cordilheira dos Andes. Fato semelhante ocorre com a placa indiana que penetra sob a placa euroasiática, comprimida por esta, provocando o lento levantamento do Himalaia, certo? Também, basicamente, aqui a gente pode ver a mesma coisa que eu ilustrei, né? No final da página a placa euroasiática aqui, vindo em cima, e a placa indo-australiana, a placa indiana, aqui por baixo. E ela se comprimindo aqui. Essa compressão faz com que o Himalaia, olha, essa região montanhosa, se levante, né? Claro que isso não acontece assim um metro por hora, né? Claro que isso é um movimento bem lento, né? Muito lento mesmo. agora a gente vai ver os terremotos, né? Mas vamos encerrar sobre os dobramentos. Nessas áreas, onde as placas tectônicas se encontram, são constantes outros eventos geológicos produtores de formação de relevo. Contudo, de modo mais acelerado e catastrófico, pronto. Estamos falando do vulcanismo e dos abalos sísmicos, ou seja, da erupção vulcânica e dos terremotos. Abalo sísmico é um terremoto. Abalos sísmicos, o que são? São tremor... Só uma pergunta, pessoal. Até agora todo mundo compreendeu, né? 25 minutos de aula já, até agora não temos nenhuma dúvida não, né? Sobre o que é falhamento. Falhamento é quando os blocos de terra se chocam e se quebram, né? Estamos vendo falhamento. Ou quando se afastam e se quebram também, né? Aqui a gente tem o falhamento normal e o falhamento inverso. Dobramento é quando esses blocos se chocam e isso causa um certo dobramento da terra, né? Isso acontece quando estamos falando de rochas maleáveis. A gente viu basicamente só isso até agora. Pode falar. Isso só acontece com rochas maleáveis e isso acontece com rochas maleáveis e meio que ocorre então, entendi muito bem o desdobramento. Dobramento, os dobramentos acontecem com o choque entre placas tectônicas, certo? É do tectonismo. Quando elas se chocam e quebram a terra ocorreu um falhamento, certo? Se a terra se quebrou, se a rocha se quebrou, ocorreu um falhamento. Mas se essa rocha tiver uma plasticidade, se essa rocha for maleável, se ela se dobrar, como o nome já diz, teremos um dobramento, certo? Obrigada. Como é o caso dessas regiões das montanhas caminhantes, né? Temos um dobramento de terra com o choque da placa de Nazca e a placa sul-americana, né? Elas se chocaram e a terra se dobra. A cordilheira dos Andes se ergue, que é a mesma coisa da placa euro-asiática e da placa indiana. Elas se chocaram e o Himalaia, olha, se dobra, ele cresce. Pode ser que algum dia essas regiões se quebrem, né? Elas sejam plásticas, mas até um certo limite de força, né? As duas rochas estão se comprimindo e essa força resultante aqui talvez quebre essas porções de rocha. Quando isso acontecer, a gente vai ter um falhamento, certo? Agora a gente vai ver os abalos sísmicos. São tremores ou movimentações da crosta terrestre provocados pela atividade tectônica, dobramentos e falhamentos ou como consequência da atividade vulcânica. Geralmente, os mais fortes abalos sísmicos ocorrem nas áreas de choque entre placas tectônicas. Contudo, em áreas distantes do encontro de placas tectônicas, também pode ocorrer pequenos tremores de terra em virtude do assentamento das falhas geológicas ou da queda do teto de cavernas subterrâneas. No caso, estamos falando de vazios. A gente tem aqui uma porção de terra e dentro dessa porção de terra tem algum tipo de caverna, caverna subterrânea, alguma espécie de túnel que foi formado naturalmente, certo? É apenas fruto da ação geológica. E quando o teto dessas cavernas cai, isso faz com que a terra naturalmente se trema, ocorre ali um abalocismo, mas não foi originário do choque entre duas placas tectônicas, certo? Então, o que eu quero dizer aqui pode ocorrer tanto por meio das placas tectônicas mas também pode ocorrer uma espécie de abalocismo bem menor, devido a queda do teto das cavernas subterrâneas. Isso. Vamos usar abalocismo. Essa queda de teto ele diz que são meio que aquelas estalactites que caem que tem cavernas? Não necessariamente um estalactite tem força para causar um tremor de terra, só se for um conjunto enorme de estalactites e de estalactites bem grandes, certo? Mas, assim, aquelas pequenininhas não causam esse efeito todo, não, certo? É de uma queda de teto de uma caverna grande mesmo, de um grande bloco de uma grande parte de terra. Aliás, de um grande bloco rochoso também, certo? Pode ser por estalactites? Talvez possa até dar certo, mas tem que ser por muitas e por estalactites bem grandes, certo? Que é para, imagina só, esse impacto lá debaixo da terra chegar até aqui. Para a gente sentir aqui tem que ser um volume grande, né? os avalos sísmicos podem ocorrer tanto na crosta continental, terras emersas, quanto na crosta oceânica, sob o mar. Ou seja, nas porções de terra que estão fora da água ou nas porções de terra dentro da água. aos primeiros, né? A crosta continental denominamos terremotos e aos segundos maremotos. Basicamente é o seguinte, é o terremoto, é o tremor sísmico que a gente sente aqui na terra. Maremoto é o tremor, é o abalo sísmico que será sentido no mar. Ou tsunami, né? Um maremoto é necessariamente, né? Aliás, principalmente causado, desculpem, um tsunami é necessariamente causado pelo abalo sísmico no mar, certo? Ocorre, aliás, a ocorrência desses fenômenos dá origem a feições do relevo a partir de rachaduras e falhamentos. aqui a gente tem antes de anatomia de um abalo sísmico, né? A gente tem o seguinte, que é importante de a gente saber que muito se fala sobre o epicentro de um terremoto. Vocês já ouviram falar disso? Do epicentro do terremoto? Não, a gente nunca ouviu falar. Então, vamos entender o seguinte. Bom que vocês já vão ouvir falar da maneira correta. Olha só, preste atenção nessa imagem aqui. O foco, né, ou hipocentro, o hipocentro é realmente a região de onde o terremoto vai se originar lá embaixo, certo? A gente vai dizer que aqui foi o pico, né, o ponto de colisão, certo? O foco ou hipocentro vai ser esse aqui. Já o epicentro, ele se refere à superfície terrestre. Você entende o seguinte, olha, o foco foi aqui, verticalmente falando, né, no caso, é um pouquinho mais pra cá. Verticalmente falando, vindo para a superfície terrestre, o epicentro é aqui e dessa região vão se originar, né, dessa região vai sair o raio de destruição do terremoto, certo? É isso que eu quero dizer. Eu só quero dizer que o epicentro, o epicentro refere-se à superfície terrestre, certo? Já o hipocentro refere-se ao subsolo, refere-se à placa tectônica. Então, o epicentro é só na superfície e o hipocentro é na parte de baixo do solo, sim? Isso. Taimon, você queria falar? Sim, então quer dizer que o hipocentro é onde se origina o terremoto e o epicentro é de onde meio que ocorre a influência do terremoto, né? É, é basicamente isso, isso que a Mayane falou também, certo? Basicamente, o hipocentro a gente pode entender como o seguinte, é o foco do terremoto, do terremoto, aliás, no subsolo. Já o epicentro seria como um foco também, só que na superfície terrestre, certo? É daqui que vão se originar as ondas do terremoto, certo? O mesmo abalo que vai ter aqui, na extrema esquerda, vai ser o abalo que vai ter aqui na extrema direita, porque aqui é o epicentro, certo? É o epicentro, certo? O mesmo abalo que vai ter aqui no norte é o abalo que vai ter no sul, certo? Falando da superfície terrestre. Entenderam? Continuando, a anatomia de um abalo sísmico. De forma geral, o abalo sísmico tem origem quando ocorre o choque de blocos rochosos localizados no interior da Terra. O ponto de choque é denominado hipocentro, ou foco. Desse ponto, localizado entre 15 e 500 km de profundidade, começam a surgir ondas que chegam à superfície, provocando tremores e vibrações na crosta terrestre. Nessa intensidade do terremoto, aliás, nesta, a intensidade do terremoto é sentida de forma variável, tendo o epicentro, o ponto onde a força destruidora é maior. Claro, que isso aqui também é outra maneira de explicar. Se aqui é o epicentro e a gente vai ter uma destruição para cá e uma destruição para cá, claro que a força da onda saindo daqui para cá aqui já enfraqueceu. Aqui o tremor vai ser fraquinho. Já aqui não, no epicentro, o tremor vai ser maior, a destruição vai ser maior, certo? A gente está na página 154, diga. Então, você está querendo dizer aqui que o terremoto, a partir do epicentro, no epicentro ele é forte, que é de onde ocorre a influência, a partir de cima. Quando ele vai se expandindo, suas vibrações e terremotos, porém, nesses locais onde ele vai se expandindo, ele já é mais fraco? É, como a pedra quando você joga na água, no centro onde você jogou a pedra, o abalo é maior, mas quando a onda vai se espalhando, a força vai diminuindo, né? É o que acontece aqui também, certo? Nossa, faltam poucos minutos. Não vai dar para explicar as grandes ondas direitinho. Vamos lá, vou tentar. as grandes ondas. Em algumas regiões do planeta, o choque entre blocos ralchosos ocorre na crosta oceânica, bem abaixo do nível da água, provocando fortes sismos, denominados maremotos ou tsunamis, palavra japonesa que designa as gigantescas e destrutivas ondas formadas que avançam sobre as ilhas e os continentes, provocando forte destruição, necessariamente aqui a gente vai ter o hipocentro aqui embaixo, o foco que é o choque entre as placas tectônicas, a força sobe e a gente tem aqui o epicentro do tsunami, certo? Só para vocês entenderem melhor. Aqui, meus queridos, olhem, de vermelho aqui, de vermelho aqui, a gente tem o foco, o hipocentro e aqui, de azul, a gente tem o epicentro, deixa eu até marcar aqui, a gente tem o epicentro do tsunami aqui, certo? Só que azul não ficou legal, deixa eu marcar de amarelo, pronto. Aqui é o epicentro do tsunami, aqui, olha, o epicentro é bem aqui, certo? Na face, aqui da Terra, já o hipocentro é aqui, olha, essa região aqui, onde ocorreu o choque entre as placas tectônicas, certo? Só para ficar bem explicadinho. Tá bom. Faltando só dois minutos. Existem outros eventos que podem acarretar na formação de grandes ondas ou tsunamis, tais como atividade vulcânica, queda de blocos rochosos ou geleiras no mar, a explosão de bolhas de gás. Bom, eu vou encerrar por aqui porque não vai dar para fazer a leitura de medição de força de um terremoto, que é feito necessariamente por um cismógrafo, a gente não vai poder ver isso agora. E a gente não está, assim, próximo da atividade, né? Mas a gente vai encerrar nossa aula por aqui, tá bom? Vocês vão para o intervalo de vocês e a gente volta na próxima aula com história, tá bem? Tchau, professor. Fica com Deus. Até a próxima.